Música Oh, errou de novo Música 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 Fena galera Uuuu Vídeo de hoje gente, vou fazer uma playlist pra você Pra vocês lançarem, curtir um verãozão Como a gente tá tendo vídeo todos os dias O que não vou faltar é vídeo né, então vamos fazer Uma playlist pra vocês Uma das músicas que eu estou amando no momento Inclusive é um cantor que eu amo de paixão, é Bruno Martins E a música é 24K Magic Música 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 Gente, essa música é fundo dos meus vídeos Porque é tanto amor por essa música Eu amo Bruno Mars na verdade Sou muito fã dele, acho que ele é incrível Interrompemos nossa programação para um anúncio importante E gente, fica no vídeo até o final Que vamos ter dancinha Dancinha com o Gui Porque a última vez Ele dançou tudo errado E dessa vez a gente ensaiou A gente vai fazer uma dancinha bem daora pra vocês Do The Onda Você é sorriso Próxima música que eu sou a Amanda Do Maron Five I don't live in and love you Chama Don't Wanna Know Vamos lá ouvir Outra música que eu amo também maravilhosamente É da The Chainsmokers Que é Set in Fighters A próxima música é do Luke Christopher A próxima música é do Luke Christopher A Lot to Learn É uma música... Afoguei, credo É uma música super gostosinha de ouvir É tipo, more relaxed É pra você acordar de bem humor Inclusive eu tenho uma playlist no Spotify Que chama Pra Acordar de Bom Amor Então me segue lá na playlist do Spotify A próxima música chama Hear Me Now E é do Alok Alok, não sei como se pronuncia o nome Na verdade eu não conheço quem canta Mas essa música é maravilhosa E outra música que eu tô ouvindo demais Mas é uma música já antiga Que ela bombou recentemente Mas já também parou de bombar Mas a Julia ainda ouve, né? Porque eu adoro música antiga também Tem umas músicas antigas que... Ai, dá tanta... Como fala? E a música é Oração Que é da banda mais bonita da cidade Só que eu gosto de ouvir ela no remix E o remix que eu gosto de ouvir é do Cat Dullers Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe em uma penteadeira Cabe essa oração Gente, eu amo essa música Sempre que eu canto ela Fico até arrepiada Não sei, eu lembro muito do meu irmão Outra música que todo mundo tem ouvido no momento, né? Se você não gosta dessa música E você tá sendo obrigada a ouvir Que é Me Deu Onda Me Deu Onda O seu sorriso Ou a outra versão, né? Você que sabe? E agora Eu e o Guilherme Vamos dançar ela pra vocês Pra vocês verem que a gente aprendeu Quer dizer que o Gui aprendeu Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar Que a sua presença Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando, mozão Me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama O pai te ama Bom, gente, isso é isso Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo rapidinho Indicando umas músicas que eu tô amando ouvir Que é pra alegrar mais o seu dia Pra te entreter mais Eu acho que a música é incrível Então espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostam de vídeo de playlist Me dê muito, muito like Comenta aqui embaixo as músicas que você tem mais ouvido no momento E me indica também Porque a pessoa adora música Amo música E é isso então Um super beijo E até o próximo vídeo Quer dizer, até amanhã Que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal em janeiro É isso então Beijo e tchau Tchau